Brasil, Brasil Está na hora de orar E Jesus vai libertar Todo aquele que nele crê Começa agora! Programa Saudade Saudável Apresentação, Eduardo Oliveira Eduardo Oliveira Esperta, Brasil Pai do Senhor, boa noite Chegando mais uma vez o programa Saudade Saudável Contando com sua participação nessa noite É uma satisfação retornarmos mais uma vez Ao nosso maravilhoso programa Esse programa que vem nos marcar Relembrar os louvores que marcaram a nossa vida E você pode participar do programa conosco Nós estávamos um pouco ausentes Mas retornamos pela situação que nós vivemos em nosso país Mas nós estamos aqui para a glória e louvor do Senhor Para louvar o Senhor Para engrandecer o grande nome do Senhor Jesus Com os belos louvores Aqueles louvores que marcaram a sua vida Aqueles louvores que você tanto ama Que tanto ouviu Então você pode participar do programa Pedindo seu louvor Oferecendo aquela pessoa que você tanto quer A sua família E você pode fazer o programa junto conosco Participando do programa Saudade Saudável Pela rádio Cairóis FM 89.3 Através do zap 8837-0821 E pelas nossas redes sociais Pelo Facebook Pelo nosso YouTube Então você pode participar Está fazendo o programa junto conosco hoje Que Deus possa abençoar Estamos felizes Pela oportunidade que o Senhor nos dá De mais oportunidade de estarmos aqui Retornando com esse maravilhoso programa E vamos estar conosco hoje O Diácono Sostenes Está fazendo o programa conosco Nós estamos aguardando a chegada do presbítero Eduardo Neto Ele está com um compromisso Mas enquanto ele chega Nós vamos estar aqui E atendendo com os louvores Que você quer ouvir nessa noite A paz do Senhor, irmão Sostenes A paz do Senhor A paz do Senhor, meu irmão Saúdo aos amados irmãos Que estão nos ouvindo nessa noite Com a paz do Senhor também Expressar aqui da minha alegria De poder estar fazendo parte deste programa Esta noite Um programa que a gente gosta muito E se identifica pelos louvores E pelos hinos de qualidade Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos E que esses louvores Assim como falaram conosco no passado Possa continuar falando com você hoje Então liga pra cá Manda mensagem Peça o seu louvor esta noite Amém? Amém Então vamos estar Sem perda de tempo Ouvindo os louvores Vamos estar começando com louvores Primeiro louvor Com o cantor Estevus Jacinto Falta pouco E após vamos estar ouvindo Jair Pires Igreja Velha Em seguida Ozer de Paula Canção O Nauta Que você possa Participar Conosco Pedindo seu louvor Mandando a sua mensagem Que Deus possa abençoar Você grandemente Você faz o programa Junto conosco Nesta noite Que Deus possa te abençoar Grandemente Tradução Vida 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 Falta pouco A dor que estás sentindo vai passar Falta pouco Deus já determinou uma data Pra isso acabar Falta pouco Falta pouco A noite se demora Mas tem que passar A nuvem não segura o sol Quando ele quer chegar Falta pouco Falta pouco Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá E o que Deus preparou pra te abençoar Ninguém toma Aguarda o momento da resposta Deus vai abrir a porta pra você Aguarda esta é a hora de ter Falta pouco Falta pouco Falta pouco Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá E o que Deus preparou pra te abençoar Ninguém toma Ninguém toma Ninguém pode invalidar Espera um pouquinho Espera um pouquinho Falta pouco Falta pouco Suporta mais uma noite de choro e aflição Pois Pois Deus se levantou Pois Deus se levantou E estendeu a mão Do céu ele ouviu Tua oração Que ternura São calmas as ondas do mar Meu barquinho Desliza sutil Sob o lume solar Tal qual aventureiro Que vaga no mar A quem O meu barquinho Desliza Do baile Pois descanso É do sol Lá no porto Além Se algum dia Feroz Temporal Açoitar Prontamente Prontamente Eu sei Que Jesus A te vir Me amparar Tal qual aventureiro Tal qual aventureiro Que vaga no mar A quem A quem O meu barquinho Desliza Vai Pois descanso É do sol A no porto Além Entre as ondas Levanta Levanto Levanto Meus Meus Olhos Para o céu E suplico E suplico Cristo Jesus De lutar Meu papel Tal qual aventureiro Que vaga no mar Que vaga no mar A quem O meu barquinho Desliza Do baile Pois descanso É do sol Lá no porto Além Igreja velha Que saudade Imensa Daquele tempo Que vem longe Vai Quando você Existia Aqui Recordações Hoje Trás Pra mim Igreja velha Que saudade Imensa Daqueles dias Que você Deixou Igreja velha Não existe Mais Amar a Deus Você me Ensinou Igreja velha Não existe Mais Amar a Deus Você me Ensinou Igreja velha Quando eu Quando eu Me lembro Do grande amor Que você Me deu Passaram os anos Eu não Esqueci Recordações Hoje Traz Pra mim Igreja velha Igreja velha Não vou Esquecer Que foi você Quem me ensinou A amar Igreja velha Você Não podeu Dentro de mim Você Viva Está Igreja velha Você Não podeu Dentro de mim Você Viva Está Mas Mas Saudade Mas Que Saudade Imensa É Isto Mesmo Minha Velha Igreja É A Saudade Que Está Aqui Dentro De Quando Me Lembro Daqueles Dias Maravilhosos Que Você Me Amava Como Também Me Ensinou A Amar Olha As Coisas Por aqui Hoje Estão Muito Diferentes E Com Grandes Saudades Eu Me Lembro De Você Obrigado Minha Igreja Por Tudo Que Você Tens Por Mim Você Continua Aqui Dentro De Mim Muito Obrigado Igreja Velha Quando Eu Me Lembro Do Grande Amor Que Você Me Deu Passaram Em Esqueci Recordações Hoje Traz Pra Mim Igreja Velha Não Não vou esquecer Que foi você quem me ensinou a amar Igreja velha você não morreu Dentro de mim você viva está Igreja velha você não morreu Dentro de mim você viva está A sociedade saudável na sua rádio Cairóis oitenta e nove ponto três Você pode estar fazendo o programa junto conosco Pedindo o seu louvor Participando através das redes sociais Facebook, YouTube, nosso WhatsApp oito oito trinta e sete zero oito vinte e um Vai ser uma satisfação, uma alegria de atender Dá um alô aqui para o irmão Léo Santo O irmão Léo Santo está ligadinho aí com o nosso programa Com seu pai, presbítero Vicente Henrique Que Deus possa lhe abençoar grandemente O presbítero também Tônio Mendonça Tônio Mendonça, irmã Joana Que está na escuta do programa Que Deus possa lhe abençoar grandemente O irmão Regi Estamos todos na escuta do programa Que Deus possa lhe abençoar grandemente Você pode participar conosco Pedindo o seu louvor Seu louvor aquele que marcou a sua vida Que você tanto ama Vamos ter uma participação aqui, irmão Sostnes Amém Vamos ouvir aqui, meus queridos O pedido aqui do irmão Marcial de Patos Que pede o louvor sem ovelhas Na voz de José de Paula E oferece para sua mãe graça Logo na sequência também ouviremos o louvor Que a irmã Cláudia do setor 3 do K Pede na voz de Eli Alves O hino é o Segredo com Deus Oferece aos seus irmãos que estão em Betim, Minas Gerais E aos irmãos da congregação de 3 do K Também participa conosco Nosso irmão Marcelo Henrique em Fortaleza E ele pede o louvor Eu te amo na voz de José de Paula E oferece para sua esposa Valquíria Quero também aqui mandar um alô Um abraço aos amados irmãos Que estão na escuta da congregação do bairro 2 de Agosto Amém? Amém, então vamos estar ouvindo esses louvores Para a glória do Senhor Amém, então vamos estar ouvindo o relacionamento do bairro 2 de Agosto Ovelhais, juntas no afrisco, eram cem ovelhais, e a mãe te cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e Trippi chorou. Às noventa e nove, deixou-o no afrisco, e pelas montanhas, a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros, E ao redio voltou. Esta mesma história, volta a repetir-se. Pois muitas ovelhais, perdidas estão, mas ainda hoje, o pastor amado, Chora as tuas feridas, chora as tuas feridas, e quer te salvar. As noventa e nove, deixou-o no afrisco, e pelas montanhas, a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao redio voltou. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao redio voltou. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao redio voltou. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao redio voltou. Sabe por que, o crente ora de face no chão, é porque ele tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente recebe as bênçãos, é porque ele tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente quando fala com Deus, é porque ele tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente troca as trevas pela luz, é porque ele tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente sofre por Jesus, é porque ele tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente quer ser renovado, é porque ele tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente tem um segredo com Deus. Sabe por que, o crente tem um segredo com Deus. Eu te amo, o crente tem um segredo com Deus. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um peso anseia ver. Toda luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nada, ama a pátria que deixou. Mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um cego. Eu te amo mais que um preso anseia ver Toda a luz da liberdade assim viver Eu te amo mais que um malta Amo a pátria que deixou Mais que o pobre exilado Amo ao chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego Possa desejar a luz E é assim que eu te amo Jesus Ok, muito bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Estamos de volta com seu programa saudade, saudável Agradecendo aqui o nosso irmão Sosten e Samuel Nisto Irmão forte aqui Estavam com os irmãos até agora Estavam na reunião da diretoria da igreja E agradeço a todos vocês pela audiência e pelo carinho De estar conosco Aqui pela Cairóis FM Aliás 89,3 Um abraço a todos Que a paz do Senhor Jesus Que Jesus possa reinar sobre os nossos corações E que nós possamos nesta noite Desfrutar do melhor de Deus Para nossa vida Relembrando aí os momentos importantes da igreja Também os louvores que marcaram as nossas vidas Que Deus abençoe a você Que Deus abençoe a sua família Que você tenha nesta noite Sua vida restaurada, renovada Pelo poder do nome de Jesus E pelos louvores maravilhosos Que nós estamos ouvindo Então, nós vamos aos oferecimentos Irmão Sostenes Vai estar trazendo agora A participação dos irmãos Você que está conosco Que Deus possa abençoar Pastor Sostenes já está assistindo Tem aqui também A irmã Elisiene Moreira Deus abençoe Marcos Henrique Gleibson Aguiar Deus te abençoe Que Deus possa abençoar grandemente Os nossos irmãos Mão Sostenes Amém Glória a Jesus É Esse louvor que acabou de tocar Na voz de José de Paula Eu te amo Também É oferecido pela irmã Lourdes Ali de Populares Oferece para toda a sua família Amém E a gente também manda um alô Louvor Oferece também esse hino Para a irmã Nelita Ali no Alto Tiradentes Que está também na escuta Vamos estar ouvindo agora O louvor É Opressões De Cícero Nogueira Esse louvor É a pedido do nosso irmão Zé Maria Que está em Fortaleza Ele pede esse hino E oferece A todos os irmãos Que estão na escuta E principalmente para o seu irmão É José de Arimatea Ali na Girilândia Pois ele se lembra que José Cantava muito esse hino Então ele oferece Ao nosso irmão e amigo José de Arimatea Amém Logo após Vamos estar ouvindo também O louvor É A cada passo Na voz De Luiz de Carvalho Oferecido pelo nosso irmão Presbítero Luiz Neto Que também está na escuta deste programa E Na sequência O louvor também Da Do nosso querido irmão Léo Santos Juntamente com seu pai O Presbítero Vicente Henrique Que pedem o louvor É Na voz de Luiz de Carvalho Divino Companheiro Muito bem Eu quero aqui Trazer uma saudação Complementar os nossos amigos Nosso irmão É Presbítero Vicente Henrique Que está aí Né Ligadinho Na escuta do programa Saudade Saudável Eu sei que Né O nosso irmão Vicente Como tantos outros irmãos Gostam desses louvores Desse momento especial Todas a segunda-feira Aqui pela Cairóis FM Também abraçando aqui Irmão Sóstenes Irmão Samuel Nisto Irmão Clériston Raulino Deus abençoe Irmão Clériston Raulino Presbítero Sineu de Saraiva Segundo Aliás Vice-presidente Né Da nossa igreja Aqui em Morada Nova Que Deus abençoe Grandemente Irmão Sérgio Matos Deus te abençoe Quero cumprimentar também Os irmãos ali Na congregação de populares A irmã Lourdes Irmão Chagas Que estão Né Em casa Com certeza Ouvindo A programação Que Deus possa Abençoar grandemente Abraçar o nosso amigo Arimatéia Na Girilândia Toda a sua família Se o Arimatéia Cantava esse hino Tá bom de voltar a cantar Tá bom Arimatéia Vamos guardar a sua voz aí Novamente Adorando a Jesus Deus te abençoe Irmão Arimatéia Toda a sua família Aí no bairro da Girilândia Então vamos de música Vamos de louvor Vamos adorar o Senhor Juntamente né Com todos os irmãos Você pode neste momento aí Fazer um culto na sua casa Relembrando este momento A saudade é saudável Programa saudade saudável São tantas opressões do inimigo Às vezes é difícil prosseguir Às vezes sou tentado e até caluniado E querem que eu confesse o que não fiz Mas Jesus Cristo sabe os meus caminhos E não me deixa um minuto só Conhece minha vida, dirige os meus passos E livra-me do inimigo atroz Nunca estou sozinho nesta estrada Não me sinto só num só momento Tenho a minha vida bem guardada Eu não vivo aqui exposto ao vento Anjos do Senhor Jesus me cercam Digo mais que vivem acampados Mas ao que houver, venha o que vier Nas mãos de Deus eu estou bem guardado Eu não vivo aqui exposto ao vento São tantas tentações e eu aflito Chego até ficar desesperado Nestas aflições eu choro Eu choro às vezes canto Mas tenho Jesus Cristo ao meu lado E nada vai me afastar de Cristo Nele eu deposito a minha fé Sou vitorioso no sangue do Cordeiro E como ele é E como ele é eu hei de vê-lo Nunca estou sozinho nesta estrada Não me sinto só num só momento Tenho a minha vida bem guardada Eu não vivo aqui exposto ao vento Anjos do Senhor Jesus me cercam Digo mais que vivem acampados Haja o que houver, venha o que vier Nas mãos de Deus eu estou bem guardado Haja o que houver, venha o que vier Nas mãos de Deus eu estou bem guardado A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais que suba ao céu Em Cristo tenho a melhor guarida E da morte não temo lá bem A cada passo vou me aproximando Daquele lá que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Estou seguro em suas mãos divinas Que me conduzirão ao santo lar Em Cristo tenho a chave certa que abre O portal da glória celestial A cada passo vou me aproximando A cada instante mais perto de Deus As vezes sinto-me tão desolado Quanto as tristezas vem me assaltar Então eu olho para o mestre Então eu olho para o mestre amado Daquele lá que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus A cada instante mais perto de Deus Divino companheiro no caminho Tua presença sinto logo ao transitar E tu dissipastes toda sombra E tu dissipastes toda sombra Já tem luz A luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nello tentador vai chegar Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor Meu Salvador Meu Salvador Nosso irmão perpétua Guilherme Também está conosco assistindo Programa Saudade Saudável Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe nossos amados irmãos Irmão Cláudio Barreto Também está conosco Ligado aí Que Deus abençoe Daqui a pouquinho nós estaremos Também atendendo os pedidos Dos irmãos pelo nosso Zap Os irmãos que estão conosco Pelo WhatsApp Mandando as suas mensagens E o irmão Soste vai trazer agora A mensagem O pedido de louvor dos irmãos Vamos estar ouvindo agora O louvor Que atende a nossa irmã Auricélia Saraiva Homem de branco Na voz De Eliezer Rosa Também na sequência Vamos ouvir o louvor Na voz de Zirã Araújo Clama a Deus Quem pede este louvor É a irmã Angelita E oferece Isso, a irmã Angelita Está oferecendo este louvor Para o seu esposo O irmão Narcísio Também para o seu pai O irmão Manuel Para o Sávio Para a Angelúcia E o seu esposo O José Também oferece Para o filho da Angelúcia Que eu não anotei o nome aqui É o Daniel Deus abençoe Daniel E a todos que estão ligados Nós vamos ouvir daqui a pouquinho Também A nossa irmã Zirã Araújo Louvando o nome do Senhor Irmão Irmã Yolanda Grangeiro Está dizendo A paz do Senhor Boa noite Irmãos Moro em Russas Eu acho que é em Russas Deus abençoe A nossa irmã Glória a Jesus Também Nosso irmão Marcos Vinícius Deus abençoe A paz do Senhor Irmão Sórtines Irmão Aldevi Ali do sítio Itapera Também pede louvor Na voz de Cecília de Souza Volta filho Né Então são esses os pedidos Nesse instante Muito bem Nós vamos ouvir esses louvores Logo depois nós estaremos Retornando Com Uma mensagem Uma história A história da igreja Contada pelo pastor Emiliano Ferreira da Costa Né Então vai ser bênção de Deus Nós estamos aqui tentando Contato ainda com o irmão Carlos Castro Parece que ele me mandou Uma mensagem aqui agora Né Então vamos falar Com Nós vamos ouvir essa história Contada no ano de mil novecentos setenta e nove Né Pastor Emiliano Ferreira da Costa Foi pastor presidente Nas Assembleias de Deus Aqui no estado do Ceará Então vamos de louvor Vamos atender os nossos irmãos Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus Um forte abraço Programa Saudade Saudável Pela fé eu contendo Um homem de branco No meio do tempo Com o olhar de amor Com a olhar do Senhor Me atraindo pra si Pela fé eu contendo No meio do tempo Jesus passeando E o seu resplendor Como o brilho do sol Envolvendo a mim Um homem de branco Está passeando No meio da igreja Eu estou sentindo Ele está operando Pois é grande o calor Eu o vejo agora Pelos olhos da fé Ele está enxugando Todas as lágrimas Um homem de branco Tem as marcas da cruz Não é outro É Jesus Ele está perguntando Onde é tua dor Por que tu choras tanto Ele quer te alegrar Ele quer te alegrar Tua vida mudar Meu amado irmão Está bem ao teu lado Ouvindo o teu canto Que choras calado Poderoso ele é Poderoso ele é Tudo pode fazer Abre o teu coração O homem de branco Está passeando No meio da igreja Eu estou sentindo Ele está operando Pois é grande o calor Eu vejo agora Pelos olhos da fé Ele está enxugando Todas as lágrimas O homem de branco Tem as marcas da cruz Não é outro É Jesus Quantas vezes você chora E a Deus implora Sua proteção Vendo as lutas aumentando E se multiplicando A tua aflição Quantas vezes no seu leito Você ergue a voz Dizendo até quando Deus contempla o teu sofrer Não há por que temer Se tu estás orando Clama a Deus E Ele te ouvirá Tudo há de passar Em tua vida Clama a Deus E tua vez não virá Não desanimes O Senhor proverá Há momentos tão difíceis São momentos tristes E angustiantes É chegado o fim dos tempos Estamos vivendo em guerra A todo instante Quantas vezes murmurando Você diz Calado não suporto mais E um novo dia E um novo dia vem O Senhor traz o bem Amor Amor Perdão Não desanimes Não desanimes O Senhor proverá Clama a Deus E Ele te ouvirá Tudo há de passar Em tua vida Clama a Deus E tua vez não virá Não desanimes Eis a mensagem Vinda lá de cima Para você Que desprezou Jesus Tu preferiste Abraçar o mundo E não quiseste Levar tua cruz Lá na igreja Que tu congregava O teu lugar Ainda fácil está Mas os irmãos Ainda está orando Estão implorando Pra você voltar No dia que você foi embora O Santo Espírito Se entristeceu Também o som Daqueles velhos hinos Que tu cantavas Desapareceu Lá no coral Faltou a tua voz Faltou na banda O instrumento teu Hoje a voz De Jesus te convida Enquanto tens vida Volta, filho meu Talvez você Ainda está pensando Eu sei que Deus Não me aceita mais Para o abismo Estás caminhando Essa ovelha Entre espinhais A Bíblia diz Que quem confessa E deixa Misericórdia Alcançará De modo algum Jesus te lança fora Volte mesmo agora Para o teu lugar No dia que você foi embora O Santo Espírito O Santo Espírito Se entristeceu Também o som Daqueles velhos hinos Que tu cantavas Desapareceu Lá no coral Faltou a tua voz Faltou na banda O instrumento teu Hoje a voz De Jesus te convida Enquanto tens vida Volta, filho meu Oh, maravilha Que coisa boa Estar com os irmãos Em mais uma segunda-feira Alguns dias Nós estávamos distantes Mas Graças a Deus Estamos voltando Aos poucos As atividades Atividades profissionais Também Daqui a uma semana Se Deus quiser Estaremos retornando As atividades Na igreja Em nome do Senhor Jesus Os irmãos já vão Se preparando Para esse momento Tão maravilhoso Claro Que com algumas restrições Mas Nós estaremos Novamente no templo Adorando a Jesus Adorando ao Senhor Diferente de estarmos Em casa Adorando a Jesus Em casa E o Senhor Diz na sua palavra Que os verdadeiros Adoradores Eu adoro em espírito Em verdade Mas é muito bom Quando nós estamos No convívio Dos irmãos No convívio Dos irmãos Participando Com os irmãos Da igreja Da igreja Na igreja No templo Isso é muito bom Então que Deus Possa Abençoar E que nós possamos Retornar Todos com saúde Com saúde Adorando ao nome Do Senhor Jesus Que a saudade Vai aumentando A cada dia Não vamos poder Abraçar Nem saudar Pegando na mão Saudar Pegando na mão Mas Vamos Vamos rever Os irmãos Pelo menos isso Vamos rever Vamos poder Conversar Pessoalmente Cada um Com as suas máscaras E assim Nós vamos Voltando Ao culto divino No templo Na casa Do Senhor Então Queremos neste momento Abraçar a todos Os nossos irmãos Que estão conosco Pelas plataformas Digital Nós vamos agora A mensagem Aí do pastor Emiliano Feira da Costa Aliás É uma Ele vai estar Contando um pouco Da história Da igreja Um pouco Da história Da igreja E essa mensagem Você pode Acompanhar No canal Do nosso irmão Carlos Castro No canal Do museu MPC Então você Vai estar Acessando Lá no Youtube E acompanhando Todas as entrevistas Comentários A história Da igreja Do protestantismo No Ceará No Brasil Você vai encontrar No canal MPC No museu Que você também Pode estar Aprendendo um pouco Sobre a história Da igreja Então Tá ok E Jonas Podemos ir Vamos lá Vamos ouvir E logo em seguida Nós estaremos Conversando um pouco Com o irmão Carlos Castro Sobre O pastor Emiliano Feira da Costa Então Que Deus possa abençoar E que este momento Possa também Marcar a sua vida A igreja evangélica Assembleia de Deus No Ceará Foi fundada Aos 20 dias Do mês de julho De 1914 Na fazenda Alagoinha Município De Itapajé Pelo esforçado Pastor Adriano De Almeida Nobre Cearense Nascido em Pacatuba No ano de 1883 E falecido no Rio de Janeiro Em 1938 Em Fortaleza A partir de 1922 Foram dirigidos Culto nos bairros De São João do Tauape E Cocó Porém A organização oficial Da igreja Verificou-se No dia 7 de setembro De 1929 Tendo sua primeira sede A rua Santa Terezinha 146 No Arraial Moura Brasil Sendo seu primeiro pastor O irmão Antônio Rego Barros Enviado Da igreja Em Belém do Pará No dia 6 de outubro De 1931 Referindo o pastor Transmitiu o pastorado Da igreja Ao irmão Julião Silva O qual Por sua vez No dia 1º de maio De 1932 Foi substituído Pelo pastor José Teixeira Rego Contando A nova igreja Apenas 42 membros E alguns congregados José Teixeira Rego Era homem De alta visão espiritual E preparado por Deus Para a tão importante missão O trabalho Florescia Maravilhosamente Tornando-se Necessário mudar O local De culto Para o bairro Do Benfica Onde funcionou Em salão alugado Até o dia 13 de setembro De 1935 Quando foi Transferido Para a rua Tereza Cristina 673 Prédio Que em 1936 Foi comprado Para a igreja Pela importância De 25 pontos de réis Em 1941 O velho galpão Foi demolido E no dia 1º de maio De 1942 Foi inaugurado O primeiro tempo central Sendo motivo De grande alegria E regozijo espiritual Para todo o povo de Deus Com o crescimento Do trabalho Tornou-se Absolutamente necessária A construção De um grande Majestoso Templo Cuja inauguração Verificou-se Na tarde do dia 7 de setembro De 1957 Tornando-se Até então O maior acontecimento Registrado Na história Do povo pentecostal Do Ceará O pastor José Teixeira Rego Após longo E profigo Pastorado Foi chamado A estar com o Senhor No dia 5 de dezembro De 1960 Sendo substituído Pelo pastor Armando Chaves Que aqui esteve Até o dia 7 de fevereiro De 1962 Data em que Transmitiu o cargo Ao pastor Emiliano Ferreira da Costa A igreja Assembleia de Deus Em Fortaleza Conta atualmente Com 12.800 membros Dividamente Arrolados 70 congregações E subcongregações Assistidas Por 3 pastores 6 evangelistas 13 presbíteros 125 diáconos E 500 auxiliares Da palavra Que dirigem Pelo rodízio 200 cultos Por semana Funciona 72 escolas Dominicais Com 500 professores 6.500 alunos E mantém trabalho De círculo De círculo De oração E organização Das irmãs Voluntária Em todas as congregações Como também Associação Filantrópica Evangelica Reconhecida De utilidade Pública Um programa Radiofônico Semanal Campanha De evangelização Escolas primárias E centros sociais Quanto ao trabalho No interior Encontra-se Em plena prosperidade 142 pastores E evangelistas Ganhando almas Para o engrandecimento Do reino de Deus Ao nosso Deus Pai Toda glória Honra E louvor Amém Muito bem Que história linda Irmãos E emocionante Para quem é mais chorão Assim como o Monsórcio Já está chorando Mas que história linda Que história linda Da Assembleia de Deus Aqui no Estado do Ceará E o que me chamou a atenção Foi a organização A organização Porque naquele tempo Já não era tão fácil Como hoje Hoje você tem Programas Que Para cadastro De membros E pessoas Redes sociais E naquela época Era tudo no papel E ele tinha tudo Organizado 500 500 obreiros Cento e poucos Presbíteros Então isso é maravilhoso Carlos Castro Já está conosco Caiu a ligação Vamos retornar aí Para a gente Falar um pouco Sobre essa história Da igreja Do Senhor Jesus Aqui na No Estado do Ceará Então A organização Me chamou Muito a atenção Irmão Sostens Que coisa boa Os pastores Que hoje são mais de De 800 pastores Espalhados por todo O Estado do Ceará Campos Diversos campos E Naquela época Cento e poucos Pastores Só Em 1900 E 1979 Que ele contou A história Eu tinha dois anos De idade Então De lá para cá Cresceu muito A igreja do Senhor Jesus Graças a Deus Aqui na Na terra E tem mantido A doutrina Dos santos Procurando Orientar A todos A chegar Ao reino De Deus Está conosco Já? Irmão Carlos Castro Paz do Senhor Meu querido Agora sim Agora estou ouvindo Vocês Paz do Senhor Maravilha Tudo bem Meu irmão Que maravilha Já estamos aí No ar Já estamos no ar Meu irmão Ah que ótimo Eu estava observando Aqui você aí Meio que Admirado Da Da maneira Como O pastor Emiliano Tinha Cuidado Com os Dados Com a história Da igreja Com Com as Estatísticas Isso Muito bom A igreja No período Do pastor Emiliano Ela 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 viveu Um verdadeiro Manancial De Benção De crescimento E de Muita E de Muita Conservação Da história Rapaz É verdade Foi do período Dele Que eu Consegui Levantar As Atas Os livros De Atas Que eram os livros De reuniões Das Das reuniões Convencionais Desde 1962 Até 1985 São Seis Livros Cada Qual Contando Uma História Lindíssima Da Nossa Assembleia De De Deus No Estado Do Ceará Isso Mas Mas É A História Do pastor Emiliano É Uma História Que Você Não consegue Falar Em um Programa Dois Três Quatro Olha Quanto Mais se Fala Do pastor Emiliano Mais História Exitente Para Contar Dele E Outra Coisa Ele Foi Um Pastor Que Foi Muito Adarilho Ele Visitou Muitos Interiores Do Ceará E Muitos Estados Da Federação O Pastor Emiliano Ele Tem Simplesmente Uma História De Superação Aquele Homem Com As Duas Pernas Amputadas Nem Assim Ele Deixava De Visitar O Campo No Interior Do Estado Diga-se De Passagem Viajando Em Um Jeep Que Conforto Tem Um Jeep Verdade Então Mas Você Passou Essas Estatísticas Apresentadas Pelo Pastor Emiliano Ferreira Da Costa E É Muito Importante Para Para Nossa Geração De Hoje Ter Uma Ideia Isso Do Crescimento Da Igreja Por 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 exemplo No Ano De 1932 Quando O Pastor José Teixeira Rego Assumiu O Campo De Fortaleza Fortaleza Contava Com Oito Crentes Apenas Em 1932 Os Mesmos Crentes Que o Antônio Rego Barros Encontrou Em Fortaleza Quando ele Chegou Em 1922 Permaneceram Até 1932 Agora Um Fato Curioso Dentro Da Estatística Da Igreja E Dentro Da História Da Evangelização Em Fortaleza As Min Anderson Em Paisté Em 1921 Portanto Quando ela Chegou Aqui Ela era Patrocinada Pela Igreja De Belém Pará Portanto Uma Missionária Da Igreja De Belém Ela Iniciou O Trabalho E Há Registros De Que A Pequena Congregação Que Ela Dirigia Que Se Localizava Em Alguma Casa Da Tristão Gonçalves Que Eu Já Procurei E Ainda Não Encontrei Mas Estou Quase Encontrando Ela Conseguiu Reunir 15 Irmãos Já Naquele Período Que Ela Esteve Aqui Entre 1921 E 1925 E Ela Consegue Levantar Esses 15 Membros 15 Irmãos Que Se Congregavam Tá certo Que Possivelmente Fosse Alguns Irmãos Que Vieram Morar Lá De Belém Do Pará Vieram Morar Aqui E Na Forma De Levantar Esses Essas Informações É muito Difícil Muito Difícil A gente Conhecer Essas Pessoas Até porque Elas não Deixaram Nada Registrado Mas a História A história Tá aí Verdade O Crescimento Da igreja Irmão Carlos Castro Pastor Emiliano O senhor Sabe A causa Porque As pernas Dele Foram Amputadas Tem Alguma História Registrada Pastor Emiliano Ele A partir Dos Anos Dos Anos 80 Ele Começou A ter Um Grave Problema De Diabetes Então Essa Diabetes Foi apertando O pastor Emiliano E como As atividades Da igreja Eram Grandes Ele Meio que Se descuidou Sim Do tratamento E com o Agravamento Do diabetes Ele Teve que Amputar Uma perna Aí Quando ele Amputa Essa perna Ele Ele perde Um pouco Da mobilidade Mas levou A vida Normal Sim Quando foi Mais na frente Ele teve Que amputar A outra Perna Então Ele já era Um homem Que tinha As duas Pernas Amputadas É Tanto Que Ele As moletas Que ele Fazia uso Para poder Se locomover Elas estão Aqui no museu Eu consegui São duas moletas Ele usava Então O problema De saúde Do pastor Emiliano Foi a diabetes E também A pressão alta É um homem Tanto gordo Isso Isso é É importante A gente Exaltar Bem Essa história E Para os pastores Atuais Também Cuidarem Da sua saúde Porque muitas vezes As ocupações Ministeriais Elas Tomam muito Tempo E a pessoa O pastor Acaba acumulando Por conta Principalmente Hoje Que a igreja É bem maior O número De crentes Então aumenta Também As Os problemas As As tensões Os Os aconselhamentos As cargas Que o pastor Recebe Como se fosse O psicólogo Toda a história Vem Só que tratada De uma forma espiritual Que isso se torna Muito mais pesado Ainda E é importante Essa Essa história Para que os pastores Que estão nos acompanhando Os obreiros Possam cuidar Cuidar bem Da sua saúde Cuidar bem Da sua saúde Pois é E a Bíblia Já orienta A Bíblia Acho que é lá Em Efésios É Tito Paulo falando Que você deve cuidar Da doutrina Mas não esqueça Também de cuidar De si mesmo Isso Porque esse cuidado De si mesmo É exatamente A saúde Que vai ser útil Para poder fazer A obra Fazer o trabalho Mas é o seguinte O meu querido Roberto As atividades De uma liderança São tamanhas São tantas E por mais Que ele queira Se privar É difícil É complicado E outra coisa Os pastores Eles sofrem muito Porque sofre Da incompreensão Isso Tem muitos irmãos Que não ajudam Na obra No campo Às vezes não fazem nada Mas ficam Melindrados Somente se o pastor Passar E não der com a mão A nova parte Senhor Aquele já é motivo Para ele criar Um atrito Uma celeuma Um problema Aí já vai se queixar De um outro irmão Aí o outro irmão Já vai ficar botando Opa no pastor Olha Se levanta Tanta situação Dentro dessa natureza Que bom seria Que cada irmão Que está nos ouvindo Agora Colocasse no seu coração Um amor Pelo pastor Capaz de entender Que se o pastor Não lhe dá Uma paz do senhor Não lhe estende a mão Não é porque Ele não Não quer Você Ele não tem Ele está fazendo Vista grossa De você Não É porque Um pastor Caminhando Ele já carrega Na cabeça Tantos problemas Isso Que às vezes Ele nem enxerga Quem está do lado dele É verdade É preciso É preciso Se Fazer uma avaliação Muito séria Dentro do cristianismo Que nós estamos Vivendo Dessa vida corrida Que nós estamos Produzindo Nos dias atuais Eu Eu Essa quarentena Tem me ensinado Muito Meu irmão Muito Muito Todos nós Temos aprendido Eu Eu tenho Eu tenho gerado Conhecimento Profundo Olha Eu não vou Entrar dentro Do campo pessoal Porque Seria muito bom A gente não Esquecer De que o pastor Emiliano Ele viveu As etapas Da vida dele Como um gigante Do evangelho Um homem Que dedicou-se Completamente A vida cristã Um homem Que viveu Intensamente Entre 1962 E 1985 Aqui No estado Do Ceará Ele viveu Intensamente Essa obra E ele Enfrentou Problemas Dificílimos Como É No caso De Entre 62 E 63 Que foi a Separação Da igreja Onde veio Nascer A igreja De Bela Vista Né Isso Os problemas Que a igreja Enfrentou Naquele Tempo Naquele Período Foram Tão Estressantes Foram Tão Extravagantes Que A gente Fica É Assim Fica fazendo Um análise Da conjuntura Do momento E E Vê No trabalho Dele Algo Que a gente Deve Se espelhar Muito Porque Ele Venceu Ele venceu Todas aquelas Guerras Meu irmão E ele Promoveu A paz Que bom Eu tenho Uma carta Documento De 1968 Quando Eles Se reuniram Na congregação De São João Do Tauape Aqui na Aerolândia E todos Unidos Deram as mãos Oraram Selaram A paz Houve um entendimento Olha Existe Muita Especulação De guerra De tiro Que deram E tal E muita briga Muita coisa Aconteceram Mas Às vezes Se exagera Muito No diálogo Na conversa Verdade Eu não sou Eu não sou Um historiador Que Tenho que Escrever As coisas Os momentos Difícil da igreja Com fusões Eu não entro Muito nesse Particular Porque Às vezes Deus 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 prepara Certos ambientes Certas situações Porque ele Está trabalhando O caráter Do homem Entendeu Então A história Da igreja Tem várias nuances Que seriam No diálogo Como esse É bom a gente Tratar desses Assuntos Até Para dirimir No pensamento De algumas pessoas E a igreja Só Naquele período Só teve Guerra Não Teve Teve Momento De paz De tranquilidade Houveram Incompreensões Porque nós somos Seres humanos Sim Claro Mas a igreja Venceu E hoje nós temos Uma história Belíssima E damos as mãos Às demais Igrejas Co-irmãs E a obra de Deus Caminha Caminha Eu diria Que a passos Argos Para se encontrar Com o noivo Que é o Senhor Jesus Isso Essa é a maior esperança Não demora mais muito Não É Demora não Demora mais muito tempo Não Pois bem Então eu acho que Eu estou tomando Tempo demais Mas tem mais alguma Pergunta Por aqui Tem alguma pergunta É isso Não Nós vamos deixar Para a próxima semana A gente continuar Aqui com a história Do pastor Emiliano Eu vou Estudar um pouco Mais a história Do pastor Emiliano E na próxima segunda O senhor também Tenta trazer Na memória Para a gente Fazer um debate Bem bacana Aqui Tá bom Vamos continuar Porque merece A história Merece A gente É Olha O pastor Emiliano Tem dois momentos No Ceará A primeira Foi quando Ele tinha 17 anos E ele veio Trabalhar aqui Na seca De 1932 Veio para Trabalhar Um garoto De 17 anos Fazendo aqui A BR-116 Depois ele vai Para 222 Lá ele tem Uma crise De um problema De saúde Que estava À porta Da morte Mas vamos Deixar essas curiosidades Para o próximo programa Próximo Vamos deixar Para o próximo Irmão Carlos Foi um prazer Meu amigo Mais uma vez A gente Olha O prazer É mais meu Do que de vocês Viu E os irmãos Que gostam Da história Que amam Um conhecimento Não deixem De visitar A página Do museu É só Botar no Busca MPC Museu do Protestantismo Do Ceará E você Vai estar De encontro Com muitas Reportagens Olha Eu estou fazendo Uma série De reportagens Só com Biografias De pastores Então se você Tem curiosidade Corre lá E participe Que bom Que maravilha Bom Carlos Deus abençoe Uma boa noite Tá bom Vamos aproveitar E Samuel Nisto Também Pois não Vamos aproveitar E no nome Do pastor Sóstenes Vamos parabenizar A todos os pastores Do estado do Ceará Aqueles que nos escutam Nesse momento Também aqui De Morada Nova Pelo dia do pastor É boa lembrança Para não passar Para a data Não passar Despercebido Isso O pastor Sóstenes É aquele É aquele Homem Sortudo Que teve Como referência O seu pai Foi um grande pioneiro É verdade E vem de uma linhagem Uma linhagem Muito Muito segura É muito Balizada No evangelho Então Todo o crescimento Hoje Que a Assembleia de Deus É Aí em Morada Nova Tem alcançado É fruto De De uma mente Brilhante Que o pastor Sóstenes Tem Um homem Que Que Não é à toa Que Que ele tem Um currículo De muitos De muitas pessoas Importantes Que ele tem Eu tenho acompanhado Alguma programação Aí do rádio E isso é fruto Do trabalho Que o pastor Sóstenes Tem E faz Através da sua leitura E da sua pesquisa Isso A gente só tem que glorificar A Deus E agradecer a Deus Pelo Pelo pastor Que ele deu Para vocês aí Em Morada Nova Olha Trate ele aí Dando água de coco Viu Tá certo Aqui a água é boa Tá bom A água de Morada Nova É boa Ah que ótimo O pastor Sóstenes É É um visionário Né Ele tem Aquela Aquela chama Que Do Dos Dos pioneiros Né No seu coração Mas uma visão Inovadora Né Uma visão De águia Assim Como a gente Pode falar Né Eu que sou Da área Do comércio De empresarial Né Essa visão É conhecida Como visão De águia Né Aquela visão Que Que vê além Do Do impossível Quando o pastor Sóstenes Iniciou esse trabalho Aqui da rádio Ninguém Nem imaginava Que iríamos passar Por um momento Como esse Né De pandemia Né E hoje a rádio É um canal Né Canal aqui De bênção Para a igreja Aqui em Morada Nova A igreja não ficou Solitária Né Não ficou solitária Se nós não tivéssemos Seria aquelas coisas Mas Né A rádio Ela dá A qualidade O som O suporte O suporte É 24 horas Né Para a igreja Do Senhor Jesus Né Então É A visão Na próxima segunda-feira Na próxima segunda-feira Eu vou falar do visionário Emiliano Isso Planejou comprar Uma grande área Em Fortaleza Para construir Um prédio convencional Acredita Que bom Naquele tempo Com 120 pastores Poucos pastores No estado do Ceará É Então Acho que o pastor Sócio juntou um pouco Da história Maravilha Né Dos passados Com a visão aí Do pastor Emiliano Ferreira da Costa Então Que Deus abençoe Meu irmão Um abraço Que Deus abençoe vocês também Glória a Jesus Eu sei que Aqui nós temos Sócio Muitos irmãos Aí participando Muitos pedidos De louvor Então Daqui pra frente Vai ser só louvor A conversa vai ser Muito pouca Né Espero meu querido Que você tenha Nesta noite Desfrutar deste momento De história Conosco Sempre Na segunda-feira O Carlos Castro Está conosco É historiador Das igrejas Da história Do protestantismo No estado do Ceará E é muito bom Esse momento Eu fico maravilhado Com as histórias Dos homens de Deus Sócio Nós vamos Aos oferecimentos aí Os hinos Que os irmãos Estão pedindo A participação Pois não A irmã Ana Paula Do 3 do K Ela pede louvor Na voz de Aliab Chagas O Deus de Daniel E oferece A congregação E também A sua família Congregação Do setor 3 do K É O irmão Dani Matos Pede O louvor Se a cruz Se a cruz Falasse Também A irmã Vânia Do bairro Do 2 de Agosto Irmã Vânia Pai do Senhor Pede o louvor Povo barulhento Na voz de Shirley Carvalhais Muito bem Que Deus abençoe Os nossos irmãos Vamos Vamos e louvor Jonas Programa Saudade Saudável Oro para as flores E começo a pensar No poder do meu Senhor Esse Deus Que fez as flores E criou também E seu poder Vai muito além Ele é o mesmo Deus Que ajudou A Daniel Ele é o mesmo Deus Que fez a terra E os céus Esse Deus Tem poder Este Deus É amor Fez a luz E as estrelas Grande é o meu Senhor Ele é o mesmo Deus Que ajudou A Daniel Ele é o mesmo Deus Que fez a terra E os céus Este Deus Tem poder Este Deus É amor Fez a luz Fez a luz E as estrelas Grande é o meu Senhor Este ar Que respiramos É o poder De Deus Ele é o meu Senhor É prova E os céus Este Deus Este Deus tem poder Este Deus É amor Fez a luz E as estrelas Grande é o meu Senhor Ele é o mesmo Deus Que ajudou A Daniel Ele é o mesmo Deus Ele é o mesmo Deus Que fez a terra E os céus Este Deus Tem poder Este Deus É amor Fez a luz E as estrelas Grande é O meu Senhor Se a cruz falasse E ela expressasse Quanto a angústia passou Por ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto amou Se a cruz falasse E ela expressasse Quanto a angústia passou Por ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou O amor é revelado Pra perdoar pecados Deus te manifestou No alto da cruz Já raiou A luz Tudo iluminou Se a cruz falasse E ela expressasse Quanto a angústia passou Por ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou Foi a cruz da caneta Que escreveu com sangue A tua salvação Se hoje aceitaria Sem o mundo Deixar esperar Se a cruz da caneta Se a cruz falasse E ela expressasse Quanto a angústia passou Por ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou 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 E ela expressou Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam Elas também foram morar em sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Aquele povo foi embora pra cião Muito bem Que hino maravilhoso Quando o dia vai chegar Esse dia vai chegar Em que as pessoas vão procurar Esse povo barulhento E não vão mais encontrar Minha alma está cheia de alegria Aqui neste momento Irmão Soste, irmão Samuel Irmão Cléristão Irmã Soledade Que está nos ouvindo também Nos vendo aí pelo Facebook Quero mandar um abraço aqui Especial ao nosso irmão Denilson Lá em Minas Gerais Ele está pedindo louvor Pra oferecer os seus pais Irmão Manuel Rabelo E a irmã Maria Eunice E toda a sua família Ali no setor 3 do cá Que maravilha Queremos abraçar o nosso irmão Que está longe Mas está na escuta Da Cairóis FM Nos vendo aí pelo Facebook Pelo Youtube Que Deus possa abençoar o Senhor E toda a sua família Ele diz assim Todos estão ouvindo Deus continue abençoando a todos A essa igreja A essa igreja A esta igreja É a minha igreja mãe Que bom né irmão E sei que você sente saudade Também desse momento De estar aqui Na sua cidade A irmã Eunice Rabelo Tive a honra de conhecer Quando morava no Paz de Andrade Eu era bem criança Certamente está falando aqui Do pastor Emiliano Ferreira da Costa Irmã Angelina Silveira Peço oração por mim e minha família Deus abençoe minha irmã Daqui a pouquinho estaremos orando A irmã Rei Costa Está dizendo Oi boa noite A Paz do Senhor Irmão Gerson Silva Está dizendo Paz do Senhor Pastor Amém Homem de Deus Gerson Silva Ali na cidade de Russas Atenção Russas Aguarda aí Muito em breve A ótica Do trabalhador Nordestino Está inaugurando Nosso irmão Gerson É o gerente Vai ser Benção de Deus Né Essa empresa aí Nessa cidade Que Deus abençoe É Deixa eu ver Quem está mais aqui Irmã Lirete Misericórdia Sai espírito do gago Lirete Girão Né Está dizendo Que inolinda É lindo mesmo irmã Essa é uma saudade Saudável Glória a Jesus Então Para os irmãos Irmão Cláudio Soliveira Deus te abençoe Meu querido Um abraço Irmão Berenice Gomes Irmão Fausto Gomes Povo abençoado Família linda Deus abençoe Vocês moram No nosso coração Que Deus abençoe Está bem pertinho Da gente se ver Novamente Tá bom Um abraço A todos vocês Se mostraram Esse hino Esse hino É um oferecimento Do nosso irmão Clareston Meu amigo Meu querido Irmão Clareston Também vamos estar Esse hino Esse hino Esse hino Também é um oferecimento Do irmão Nilson Em São João Do Jaguaribe Um abraço Irmão Nilson Deus te abençoe Meu irmão A você Sua família E a todos os irmãos Em São João Do Jaguaribe Jonas Pessoa Vamos de louvor Vamos adorar Jesus junto Eu já estou aqui chorando Descendo lágrima dos olhos Com esse hino Tão maravilhoso Que coisa boa Programa Saudade Saudável Deus te abençoe O esplendor De sua glória Sabendo o destino A mim Estava só Inferido No Bogotá Para dar Sua vida Por mim Se isto não Foram O oceano Secou Não há estrelas Nos céus As sandorias Não for o mais Se isto não for Amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for Se isto não for Amor O céu não é real O céu não é real Mesmo na morte Te lembrou-se De um ladrão Que ao seu lado Está O céu não é real 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 Não há estrelas Nos céus As sandorias Não há estrelas Não há estrelas Não há estrelas Madrugada Madrugada Céu azul Noite linda Estrelada Bíblia Bíblia Mão Joelho No chão Vou buscar O meu Jesus De madrugada Mão E confessar Os meus pecados E confiar A solução Dos meus problemas Tenho certeza Que a vitória Descerá Antes de acabar De orar E o dia Clarear No aconchego Do meu quarto Fecho a porta Sinto amor Que Deus Aos poucos Me envolvendo Uma lágrima Em meu rosto Pouco importa Meus problemas Sei que estão Se resolvendo E assim Tenho passado Madrugada No inverno Primavera Ou verão Um problema Grande Se transforma Em nada Quando busco Em Deus A sua proteção Na alegria Que me invade Me faz sentir Que a minha bênção Vem completa Me levanto Enxugo os olhos Com a certeza Com a certeza Que minha vitória É certa Adormeço Tão sereno E até Esqueço Dos problemas Que me afligem É madrugar Lacrimejar Aos pés De Deus De Deus E assim Resolverá Todos os problemas Meus De Deus No aconchego O inverno, primavera ou verão Que maravilha, que maravilha O tempo passou, né? O tempo passou, chegamos ao final De mais um programa saudade, saudável Mas não posso deixar de mandar aqui o alô Para o Heber Jackson Nosso ouvinte de todas as segundas-feiras Um abraço, irmão Heber Jackson Mão Sostens, Pai do Senhor, meu querido Muito obrigado pela sua presença aqui hoje Foi de grande valor Também foi uma alegria, um prazer Estar aqui com os amados irmãos Trazendo esse momento tão maravilhoso Maravilha, irmão Samuel Agradecemos aí por tudo em nome de Jesus Graças a Deus Estou muito feliz pelo retorno do programa E na próxima segunda-feira Vamos estar aqui novamente Em nome de Jesus Que Deus possa abençoar cada um Agradecer a participação de cada um Que Deus possa abençoar Que maravilha Meus irmãos, que Deus os abençoe Que a paz do Senhor Jesus Esteja sobre os vossos corações Que o Senhor derrame sobre a família De cada um A sua bênção, a sua graça E a sua misericórdia Em nome de Jesus A paz do Senhor Fica aí com Cícero Nogueira Irmão Jonas Deus te abençoe, meu querido Só quem não conhece a Bíblia Vai perder o seu tempo Procurando em vão Enquanto isso O povo desaparecido Já está em si Boa esperança, boa Em suas asas Leva-me pro céu Se a vida aqui Já não está tão boa Eu quero ir voando Me encontrar com Deus Boa esperança, boa Em direção do novo amanhã Já estou chegando A cidade de ouro A minha cana E um anjo me levou em espírito E me mostrou a grande cidade A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima E tinha um grande alto muro todo de chasto Com doze portas E nas portas doze anjos A cidade era toda em ouro E havia nera um rio da água da vida E no meio da praça estava a árvore da vida Ali não há noite, nem luz, nem sol Porque o Senhor é a própria luz Muitos lágrimas vão chorar Lágrimas de sangue vão se perguntar Porque somente a gente